Hora de Soninha aqui no programa e quando a gente fala na Soninha, gente, tudo que a Soninha traz, a gente acredita, né Soninha? É verdade. Não, eu tava comentando com ela antes de a gente começar o programa que nós já tínhamos muitos clientes, vocês sabem que aqui no programa quando a gente recebe alguma reclamação, alguma coisa, a gente acaba tirando, infelizmente, do programa porque nós queremos oferecer pra vocês o melhor que tem, não é? E com confiança. E a Soninha é uma dessas pessoas que desde que ela tá comigo eu nunca recebi uma reclamação, muito pelo contrário, Soninha. Só elogios do trabalho, da responsabilidade de vocês, não é? E do quanto também as clientes são bem recebidas por vocês. Sim, e tem um índice de satisfação muito alto, né? Esse ano a gente tá na pesquisa aí do Top of Mind e a gente tá liderando aí com quase 98% de satisfação. Que bacana, e vocês merecem, né? E satisfação, é trabalho duríssimo, né? É, e trabalhar com autoestima é uma coisa muito gratificante, né? Com certeza, mas eu tenho paixão por isso, né? Pois é. Eu trabalhava, a vida inteira eu trabalhei de duas formas com autoestima. Quando eu trabalhava com a gastronomia era aquela autoestima de... Que gastronomia? Aí fiquei doentinha, né? Montei a Menina dos Olhos e a Corper e hoje é uma outra satisfação, sabe? Tu vê a pessoa se olhar no espelho assim e... É bacana, né? Se empoderar e ver a beleza que ela realmente tem, né? É. Mas hoje eu te trouxe aqui, ó, o nosso top de linha. Quando ela traz... Mas eu vou primeiro falar desse aqui, que é o Bio Crystal, que as minhas clientes são apaixonadas por Bio Crystal. Eu não dou conta, hoje no Rio Grande do Sul, eu sou líder de venda da Biometil nesse produto, porque eu acredito muito nele. E eu tô com fila de espera, porque eu não tô vencendo, tá? O Bio Crystal tá assim... Mas eu trouxe o Bio Crystal pra que as clientes entendam o que é este produto. Este é o Perfect Gluteus. É um lançamento da Biometil. Que assim, ó... É a glória das mulheres. Carmen, é impossível ignorar o resultado desse tratamento. Ele veio pra nós, nós pegamos modelos, né? Nossas clientes preferidas, assim, a gente chamou pra modelo. E elas estão, assim, ó, encantadas, só esperando chegar a nova carga. Em função da guerra da Coreia, lá da Ucrânia, né? Todo esse material importado que vem ou da Coreia ou vem da França, tá difícil de chegar, então eu tô tendo uma demora. Mas, agora sábado já chegou uma carga e a gente vai ter. Quais são os efeitos? Perfect Gluteus, meninas. Tá? Pra que vocês entendam e saibam o que que é. Ele contém três seringas desse aqui. E esse aqui com uma seringa, ele já faz um milagre, uma revolução. Imagina um produto que além de ácido hialurônico, DMAI, todos aqueles produtos que fazem a regeneração celular, ainda tem três seringas de Bio Crystal na fórmula. E isso é aplicado no bumbum. Então, ele corrige aquelas depressões laterais, celulite, bumbum caído, bumbum de V. Então, assim, muito importante que o profissional seja habilitado, não só no conselho de farmácia e de saúde, mas seja habilitado no método da biometria. Claro. Porque, por exemplo, assim, os bumbum não são iguais. Não é só botar o produto lá pra dentro. É fazer com que esse produto reconstrua, volumize, levante e deixe lisinho o mundo. Sim, de uma maneira, assim, uniforme, né? Exatamente. Não tem como ignorar o resultado. Da mesma forma que o Bio Crystal não tem como tu ignorar o que ele faz pela face. Não tem como ignorar. Aquele ali é só pro glúteo e esse aqui... Não, é o corpo todo. E o outro é só pro glúteo, né? Esse é só esse. E esse, e o azul, é pro corpo todo. Corpo todo. Também, assim, eu tenho cliente que fez pra interna de coxa, pra celulite, pro rosto. Aqui, ó. Pro tchauzinho, funciona? Maravilhoso. O umbigo triste. Ele é um produto, assim, é revolucionário. E quantas aplicações tem que fazer, assim? Aí tem que fazer uma avaliação com a profissional. Porque ela tem que medir a sobra de pele, o grau de... Sim, o percentual de gordura. O percentual de gordura, porque às vezes tem que combinar. Claro. Com enzimas também de gordura e tal. Mas, esse produto aqui, a gente fez modelagem, Carmen. Ele vem em 40 ml na caixa. Normalmente, ele indica que se coloque em toda a caixa. Nós fizemos a modelagem com 10 ml, que o cliente conheceu. E já fez, é feito. E eu tive cliente que disse assim, eu não preciso mais. Eu não preciso mais que 10. Veio com a foto. A gente fez as fotos, mostrou. Estão encantadas. Não tem. Meninas, não existe hoje, no mercado, produto melhor pra levantamento e volumização de bumbum do que o Perfect Gluteos. E nós trouxemos em primeira mão, como a gente sempre faz. Então, pra que tu entenda o que é o Perfect Gluteos, imagina o Biocrystal que vocês já amam três vezes. Multiplica por três. É isso. Não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Nós vamos ter um preço especial de lançamento, que tu pode parcelar em dez vezes, tá? Pode ligar lá pra estética. E quem for da Carmen aqui. Díbia, estou indo pelo Feminíssimo e ainda tem mais 5% do desconto. Que privilégio, hein? Ó, quem for da Carmen, né? Da Carmen. Veja bem. Esperando o que pra ligar, né? Liga pra lá, liga pra lá, que assim, ó. Esse aqui, tá, meninas? A gente tem pouquíssimas caixas. Estamos já com uma fila de espera bem alta, porque realmente fomos os primeiros a trazer. Esse aqui eu ainda tenho uma carga boa, então corre lá. E ó, tem promoção especial, hein? Do Biocrystal. Corre lá. E ó, tem promoção especial.